Fala aí rapaziada, como é que vocês estão? Eu espero de coração que todos vocês estejam bem e meus amigos estamos começando mais um vídeo no canal. Marcelo Cruz e Fernando Sardinha são os mais novos atletas do Mr. Sizen. Por que Rafael Brandão ganhou o Arnold Brasil em cima de Vitor Boff? Tarikel Guinde explicou o motivo. Sibu Cisco Cotelo chocou todos no Arnold Brasil em sua apresentação durante as finais. Ele que se atrasou nas prévias e foi desclassificado do campeonato, mas mostrou em um guest pose que tinha tudo para ser um dos grandes nomes do evento. Júlio Balestrin e Jorlan comentaram sobre ele. Tudo isso e mais um vídeo de hoje, então já fortalece no like, se inscreve no canal, ativando o sininho e bora começar! Rapaziada, e bora começar o vídeo de hoje falando sobre o Mr. Sizen. Na verdade, sobre os dois mais novos atletas dele. Começando pelo Marcelo Cruz, o atleta Open Pro que competiu no Arnold Brasil. O Cruz, logo após o evento, anunciou a nova parceria com o Sizen. Ele, que é um atleta que sempre costuma apresentar shapes extremamente condicionados e agora, com o Mr. Sizen no comando das preparações, promete evoluir ainda mais. Na legenda, o Cruz comentou que em oito semanas vai competir no Expo Super Show e será o primeiro campeonato sob os comandos do Sizen. Bora ficar de olho nesta preparação. Quem também anunciou o Sizen como o novo coach foi o mestre Fernando Sardinha, que fez um post contando a novidade para a galera e comentou. Vários amigos profissionais bons, trabalhos feitos com excelência. E aí pensei, este cara me acompanha e eu a ele. Me reconhece como atleta e tem feito coisas novas sem loucuras com amigos campeões. Escolhi o Mr. Sizen para me acompanhar na volta aos palcos. O Sizen vem ganhando cada vez mais destaque como um dos melhores coaches do Brasil. E a cada ano, o seu número de atletas cresce cada vez mais. O cara realmente é diferenciado. Bom, mudando de assunto e ainda falando sobre o Arnold Classic Brasil, o duelo entre Vitor Boff e Rafael Brandão repercutiu demais no cenário nacional e até mesmo no cenário internacional pelo nível altíssimo de ambos atletas. E realmente foi uma disputa muito interessante e até mesmo surpreendente. Afinal, todos acreditavam que o Brandão ganharia o campeonato com certa facilidade. Mas Vitor Boff, em sua estreia como profissional, conseguiu tornar o Arnold Brasil um show muito mais competitivo, batendo de frente com Rafael Brandão, que nos últimos anos sempre foi considerado o melhor Open do Brasil e um dos mais promissores do mundo. Em uma entrevista para o canal Maromba News, Terry Kelguinde, que arbitrou o evento, comentou por que Rafael Brandão ganhou o campeonato. Confiram aí. A gente perguntava outra coisa. Depois das fotos que a gente divulgou, dos vídeos, muita gente ainda ficou em dúvida do porquê que o Boff ficou em segundo, o Brandão ficou em primeiro. Ficou essa dúvida. Um falando que o Boff ficou na frente, o outro que o Brandão. Você que estava ali arbitrando, manda um papo para a galera aí o porquê que o Brandão ficou na frente do Boff. O Boff estava muito disputado nas prêmias. Foi o Vitor Boff ganhando algumas poses como peito lateral, píceps lateral, píceps duplo de costas. O Brandão sempre com aquelas linhas, ganhando poses como abdominal e coxa, fazendo vácuo, expansão de dorsal de frente, píceps duplo de frente. Hoje a gente viu uma melhora do Brandão à noite, um pouquinho mais definida. Isso colocou ele na frente. Isso significa que o Rafael, apesar de ter as linhas muito favoráveis, tem que sempre prestar atenção. Porque o atleta Vitor Boff quase ganhou dele. Vitor Boff, para ganhar consistentemente do Rafael Brandão, tem que ganhar um pouquinho mais de massa muscular. Aí sim, ele coloca o corpo dele em outro patamar. Ele não só ganha em termos de condicionamento, mas agora de muscularidade. Ganhar do Rafael Brandão em termos de linhas vai ser muito difícil. Certo. A última pergunta para fechar e tomar seu tempo. O Rafael Brandão é o nosso único brasileiro representante lá no Olympia até o momento. Você acha que ele pode dar trabalho lá? Eu acredito que se ele entrar no melhor posicionamento, que foi o Arnold Classic de Ohio, quando ele competiu, com a quantidade de massa muscular que ele já adquiriu, ele pode estar no primeiro confronto. Tá certo. É amigos, mas e aí? O que vocês acharam desta disputa épica entre o Vitor Boff e o Rafael Brandão do Arnold Brasil? Comentem aí as suas opiniões. Um cara que impressionou bastante os fãs foi o Sibu Ciso Cotelo, o atleta sul-africano que fez um guest pose nas finais e mostrou um shape insano. Ele, que infelizmente se atrasou nas prévias e acabou sendo desclassificado. Mas pelo shape que ele mostrou nas finais, com toda certeza ele estaria brigando por altas colocações no evento. Ele estava muito grande, bem condicionado e tem uma estética incrível. O Cotelo comentou que houve uma falta de comunicação entre ele e a organização do evento e que ele recebeu um papel com horário diferente e acabou não chegando a tempo nas prévias. Bom, pelo vídeo vocês viram que ele estava incrível. Mas se liguem também nesta foto do gigante ao lado do William Martins, que ficou com o top 4 no Arnold. Só para vocês terem noção do tamanho do atleta. Realmente, foi uma pena a gente não ter visto este cara confrontando com os demais atletas. Muita gente comentou que ele poderia estar brigando entre os 4 ou 3 primeiros neste Arnold Brasil. E aí meus amigos, o que vocês acharam do shape do Cotelo? Realmente ele poderia estar entre os 3 primeiros? Comentem aí suas opiniões. Vamos finalizar o vídeo de hoje com alguns comentários rápidos que Jorlan e Balestrin fizeram sobre o shape do sul-africano neste corte que o canal Sangue Marombeiro replicou ontem. Deem só uma olhada. Olha aí, ele voltou. Esse Cibilo Cotelo. Então aquele cara ali é um atleta árabe. Isso. Ratificando aqui, esqueçam tudo o que eu falei. Ó, tá seco, hein? A perna veio, hein? Ó. Hum, e é grande, hein? Uhum. Vamos ver de lado. Vamos ver de costas agora, vou ver glúteo, femoral. Tá sequinho também, viu? Uhum. Uhum. Caraca, cara, ele tá bem, velho. Eu achava que ele tava sem dorsal, mas ele não tava sem dorsal não, cara. Tá com bons dorsais. Uma pena ele não ter chegado no horário. Com certeza ele estaria na final. Pena pelo esporte, sorte pelos brasileiros. Sim. Se sube no Cotelo. Muito bom, atleta, hein? Caramba. Ele deve tá muito frustrado, viu, velho? Nossa. Ele tá em ótima forma, se preparou. Ó. Mas perdeu a hora. Que pena. Tava bem, viu? Ó. Nem sorri. Triste, né, cara? Sim. Claro. É, ele ficou com o prêmio de consolação nesse dia. É, ele ficou com o prêmio de consolação nesse dia. É, ele ficou com o prêmio de consolação nesse dia. É, ele ficou com o prêmio de consolação nesse dia. É, ele ficou com o prêmio de consolação nesse dia. É, ele ficou com o prêmio de consolação nesse dia. É, ele ficou com o prêmio de consolação nesse dia. É, ele ficou com o prêmio de consolação nesse dia. É, ele ficou com o prêmio de consolação nesse dia. É, ele ficou com o prêmio de consolação nesse dia. É, ele ficou com o prêmio de consolação nesse dia.